Salve pessoal, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Sejam todos bem-vindos a mais um TBT Inédito, onde a gente sempre trata toda quinta-feira de um fato marcante da história do esporte ao motor em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo. E também relatamos a história e a vida de personagens que nos deixaram. Como a que será retratada no vídeo inédito de hoje, 16 de novembro de 2023. Mas antes, você deixa o seu like, ative as notificações, faça o A Mil Por Hora crescer, inscreva-se, faça parte também do Clube de Membros, a sua colaboração é fundamental para que o algoritmo do YouTube consiga detectar que o A Mil Por Hora tem um conteúdo relevante dentro da área do esporte ao motor. Muito bem, no último dia 1º de novembro, há cerca de duas semanas atrás, uma personagem importantíssima da história do esporte ao motor nos deixou e era um engenheiro absolutamente brilhante em tudo que fez. Um cara que venceu as agruras de uma guerra, que viveu em campo de refugiados durante a sua infância e adolescência e depois montou um império, porque ele foi o grande preparador da Ford nos anos 60, 70 e 80, até montar a sua própria escuderia de Fórmula 1. É claro que eu me refiro a Erich Zakowski, o dono e fundador da Zakspeed, que faleceu no dia 1º de novembro, aos 89 anos de idade, na cidade alemã de Baukhausen. Ele nasceu na Prússia, em Allenstein, e acabou sendo refugiado. A Prússia hoje é a Polônia, foi anexada ao território polonês após a Segunda Guerra Mundial e aí viveu num campo de refugiados até que a sua família, a família de Erich Zakowski, se estabeleceu em Niederzissen, a mais ou menos 25 quilômetros do circuito de Nuburgring. E a partir de 68, depois de ter se formado em engenharia, Erich Zakowski montou o seu ateliê, a Zakowski Niederzissen Tunning, onde ele começa com um Ford Escort 1300 e daí para frente, a Zakspeed se tornaria uma potência. Foi referência na preparação dos Escort, grupo 2, e também dos Capri, dos lendários Ford Capri, grupo 5, que fizeram história no DRM, o Deutsch-Hegenmeisterschaft, que é o embrião do Deutsch-Turgenwagenmeisterschaft, o DTM, que viria nos anos 1980. E, por conta dessa expertise com a mecânica Ford, Zakowski foi galgando parâmetros, se é que a gente pode falar isso, dentro do conceito da própria montadora, porque ela confiava nele para poder preparar os seus carros de competição. Não só os Capri estavam tendo muito sucesso, como também no próprio campeonato estadunidense, no Imsa, hoje, Imsa WeatherTech Sports Cash Championship, então Imsa Camel GT, ele preparou os modelos Mustang em associação com a Roush, e um deles chegou a ser guiado por ninguém menos que Rick Mears. Aí, em 1982, quando começa o regulamento Grupo C do hoje FIAWEC, o Campeonato Mundial de Endurance, Eric Zakowski é confiado pela Ford a desenvolver dois projetos. Ele faz o Probe GTP, com mecânica 1.9 litro turbo, que vai correr nos Estados Unidos, no Imsa, no Campeonato de Endurance, e também o Ford C100, que estreia na competição e tem grandes pilotos para o Endurance, Jonathan Palmer, Manfred Wilkenhock, Mark Suhrer, que eram pilotos especialistas também em provas de longa duração, Klaus Ludwig. Esses pilotos chegaram a andar, Klaus Nidwitz, chegaram a andar no Ford C100. Claro, a Porsche já chegou metendo o pé na porta, e havia também a concorrência da Rondô, para atrapalhar a questão do Ford C100 e do desenvolvimento, então, Ford França de um lado puxando uma corda, a Ford da Alemanha puxando da outra, então não podia dar mesmo muito certo, e embora tenha sido um investimento maciço da montadora, um investimento muito forte da montadora em Detroit, o projeto do Ford C100 não durou nem duas temporadas. E aí aconteceu uma coisa engraçada, nos anos 1980, todo mundo estava migrando para os motores turbo, menos a Ford, que estava com os velhos Cosworth, que ainda resistiriam até mais ou menos o meio do Campeonato de 84 e algumas provas de 85. Isso, meio do Campeonato de 84, vale um outro TBT dos escândalos da Tível. Isso é uma outra história que a gente vai contar em breve. Mas a Ford anunciou que faria o seu próprio motor turbo para 1986, 87, para estrear por ali, na Fórmula 1. E o Eric Zakowski, crente, porque tinha o projeto do C100, o Probe, aquelas coisas todas, ele todo pimpão achou que seria ele que desenvolveria o motor Ford turbo de Fórmula 1, porque ele tinha uma expertise tamanha que lhe permitiria fazer isso, levou um pé na bunda da montadora de Detroit. Eric Zakowski acabou dispensado, mas a indenização veio um chequinho bem gordo. E aí, quando ele vê o tamanho do cheque, vocês sabem o que ele pensa? Ele começa em fazer a própria equipe, e não só a própria equipe de Fórmula 1, fazer o seu próprio motor. E aí, na Broto-Austrasse, em Niederzissen, na Alemanha, nasceu a equipe Zak Speed de Fórmula 1. E ela começa com um belo carro, concebido em carbono Kevlar, que teve Jonathan Palmer como seu piloto principal em 85, embora Manfred Wilkenhock tenha andado no protótipo inicial, que já em 84 estava na ativa. E era aquela coisa, a ATS, que era a equipe alemã da Fórmula 1, estava fechando suas portas, por não ter o Guter Schmidt, que era o dono, não ter o menor jogo de cintura com a BMW, que fornecia os motores em leasing para aquela equipe, que era um fabricante de rodas, para quem não sabe. E a Zak Speed era mais crível. E o Eric Zakowski conseguiu o patrocínio da Rensma, com a marca de cigarros West. E apesar do patrocínio, o dinheiro não era o suficiente para fazer uma temporada completa, então o Eric Zakowski decide inscrever o carro apenas nas provas europeias. E a grande facenda da Zak Speed 85 é já largar no GP de Mônaco. Acho que isso, por si só, já se configurava numa façanha para o Dr. Jonathan Palmer, que também não tinha feito a prova de Mônaco em 84 pela Rã. Depois o Palmer sofreu um acidente muito forte numa prova do Campeonato Mundial de Endurança em Spa-Francorchamps. E aí quem sucede o Palmer é Christian Dunner. E o carro acho que só terminou uma prova, se não me engano, no ano de 85. No mais, eram seguidos os problemas com a falta de confiabilidade da unidade mecânica que o próprio Eric Zakowski projetou, aliada também a falhas na caixa de câmbio Hula. E em 1986, com o design de Paul Brown, veio o modelo 861. E ao Jonathan Palmer junta-se o Rubio Rotengater, que foi um piloto holandês bastante obscuro, que passaria a ser depois empresário do Joe Verstappen, pai do Max Verstappen, tricampeão mundial de Fórmula 1. E o Jonathan Palmer consegue alguns resultados bem interessantes, embora a Zakspeed não tenha conseguido a classificação, se não me engano, não conseguiu a classificação com o carro do Rotengater para o GP de Monaco. Acho que o Palmer alinhou naquela prova, mas ela teve mais confiabilidade, mais regularidade, mais resultados razoáveis, mas ainda padecia de falta de confiabilidade, especialmente freio, alguns acidentes, mas menos quebras de turbo e menos caixa de câmbio. Ainda assim, a Zakspeed não conseguiu pontuar no Campeonato Mundial de 86. Para a temporada de 87, Eric Zakowski contratou o Martin Brandl, que vinha da Tihel, e Christian Dunner, que já tinha servido a equipe como substituto do Jonathan Palmer em 1985. Um carro projetado por Chris Murphy e Heinz Zollner, o modelo 871. E logo na estreia desse carro, quinto lugar para o Martin Brandl no GP de São Marino. E aí todo mundo pensou, nossa, a Zakspeed finalmente vai decolar. Qual o quê? O carro teve vários problemas de transmissão, inúmeras quebras de motor, falhas as mais variadas, e aí a temporada se perdeu. Dunner terminou pouquíssimas corridas, acho que a única que ele terminou próximo dos pontos foi o GP da Austrália, a última etapa do campeonato. O Brandl teve uma alarmante sequência de abandonos, e claro, o Brandl acabou acertando um convite para se juntar à equipe Jaguar TWR no campeonato mundial de endurance, e o Dunner foi fazer outra coisa da vida. Os dois saíram fora. E para o campeonato de 88, que seria o último da chamada Era Turbo, daquela primeira Era Turbo da Fórmula 1, já que hoje nós temos a Era Turbo híbrida na categoria máxima, em 88 o Eric Zakowski trouxe dois recrutos novos, o Pierre-Carlo Ginzani, que eram móveis e utensílios da Fórmula 1, e o Bernd Schneider, que chegava com o pedigree de ter sido o campeão alemão de Fórmula 3, de ser um destruidor, um demolidor, e era um piloto muito rápido na base, e passou direto da Fórmula 3 para a Fórmula 1, sem fazer Fórmula 3000. O problema do Bernd Schneider e também do Pierre-Carlo Ginzani foi a total falta de confiabilidade do 881, embora tenha sido redesenhado o pontão lateral, o motor tendo sido adequado à regra com o consumo de combustível menor, com tanque menor, e o Schneider ainda conseguiu uns brigarecos. Andou bem no México, fez uma qualificação muito boa para o padrão da Zakspeed, e ele e o Ginzani andaram bem em Monza, porque ali, se não andasse em Monza, não andava mais em pista nenhuma. Mas era um carro que padecia também de falta de confiabilidade, os resultados foram escassos, mas Gérrimus nunca, entre os dez primeiros colocados, sempre de décimo primeiro para cima, e aí, com a mudança do regulamento técnico, o que faz o Eric Zakowski? Acerta com a Yamaha o fornecimento de motores para o campeonato de 89, a reboque vem um piloto japonês, o Aguri Suzuki, e ele mantém o Bernd Schneider, e chama da Real, que era a outra equipe alemã de Guter Schmidt, que tinha sido fundada em 88, chama Gustav Brunner, que trabalhara com o Guter Schmidt na ATS, que foi designer da Ferrari, supervisionado por John Barnard, e trabalhou na Real, inclusive chamava o carro ARC01, que ele desenhara para 88, de Ferrari azul. E aí, o Gustav Brunner errou feio a mão no projeto do 891, o Zack Speed de 1989. E não obstante, o motor Yamaha OX88, que era um V8, tinha somente 560 cavalos, então tinha um déficit de aproximadamente 100 a 120 HP a menos, que todos os outros Fórmula 1, com motores 10 e 12 cilindros. E era dramaticamente 40 cavalos pior que os Cosworth. Então, era a crônica do desastre anunciado. A crônica do desastre anunciado. O Schneider só classificou para duas provas, e só correu no GP do Japão, só largou, e depois teve uma transmissão quebrada na segunda volta, porque a Yamaha deu um motor especial, e só para ele, porque ele era o único piloto que era capaz de classificar um carro, aquela bicheira da Zack Speed. E para o Campeonato de 90, a Zack Speed perderia tudo, inclusive patrocínio, e em princípio ia só com um carro para o Campeonato de 90. Até fez testes preparatórios, mas a equipe não tinha a menor garantia financeira para participar dentro do prazo, e quando a lista de inscritos do Mundial de 1990 foi anunciada, a Zack Speed fechava as suas operações, cessava a sua participação com 53 GPs disputados, e apenas dois pontos somados na Fórmula 1, fruto do quinto lugar do Martin Brando, do GP de São Marino de 1987. E depois de tudo isso, depois da desistência da Zack Speed, a equipe ainda voltaria ativa no automobilismo, como um time semi-oficial da Mercedes no DTM, se não me engano o Chris Nissen, o Curtinho e o Jörg Van Omen eram pilotos da equipe Zack Speed, e até no FIA GT a equipe andou. Primeiro com o Porsche em 1998, e depois com o modelo Salim, que até o Yara Kiannis era um dos pilotos, Andrea Montermini também andava nesse carro, Sasha Bert, a Zack Speed foi figura de prova no FIA GT em 2006 com o Salim. E, eventualmente, o time inscreveu um Dodge Viper e teve seguidas vitórias nas 24 horas do Nuburgling, uma das grandes provas de longa duração da história do automobilismo. Só que a Zack Speed passou por seguidas crises financeiras, o próprio Eric já tinha renunciado à equipe, passado para o filho Peter, que também teve uma oportunidade, primeiro como piloto, e depois acabou se tornando o chefe de operações da escuderia, que até há pouco tempo atrás ainda perambulou pelo GT World Challenge, também andou no ADAC GT Masters, e hoje a Zack Speed praticamente não existe mais. É uma pena que uma potência, que tenha sido responsável por um dos carros mais brutais da história, que é o Ford Capri, do DRM, e tenha sido também uma equipe de Fórmula 1, tenha desaparecido da forma como desapareceu. E, lamentavelmente, Eric Zakovsky nos deixou em Baukhausen, na Alemanha, aos 89 anos de idade. Os mais sinceros votos de pesar aos fãs da Zack Speed, que certamente ainda há fãs da Zack Speed, inclusive aqui no Brasil, e a gente vai lembrar sempre do Eric Zakovsky, como tendo sido um cara avant la lettre na parte da engenharia, na parte do conhecimento técnico, porque o cara trabalhou para Ford por muito tempo e depois construiria a LaFerrari, a LaAlfa Romeo, enfim, a LaMatra, a BRM também, carro e motor para disputar temporadas de Fórmula 1. Se fracassou, aí são outros 500. É isso, gente. O Abel Por Hora volta com Minis com História nesta sexta-feira. A gente se vê. Tchau, tchau!